Quase pinou também, hein? Quase pinou também, viu? Quero ver o 4K, hein? Quero ver o 4K, hein? Quero ver o 4K, hein? Acho que o moleque é pouca coisa, mas... É, só porque eu só peguei Pode dropar essa coach Pode dropar, vai Pode dropar essa coach O ele é meu? Olha esse é cara 13 anos, cara Nossa, chamou de... Pra Global 1 e eu pra Supremo Então cala a boca Esse Supremo é você não, né? O que? Supremo Não, eu tô falando... Esse Supremo que você carregou Não foi o Shox, não, né? Foi sim Cacoa, velho Ó, você vê que eu tô pra lá cagado Que não é que me dá, cara Da onde, Vi? Fala Ah, sei lá, lá na B, cara Eu não vou lá pra mim, não Toda hora tem um no cu lá, né? É muito ruim Tem nego aqui Sim Tá tudo indo bombear Tá tudo indo bombear Tá tudo indo bombear Tá tudo caminhão Lixeira, lixeira Caralho, ela tinha atrás do caminhão, velho Caminhão, lixeira e bombe Duvidei, hein, bolso Duvidei Ele ficou cego porque deu o tiro Eu duvido Tu aguentar uma Boas balas Boas balas Errou Nossa, olha o bone dele Olha como ele vai É uma lava que dá um bala, né? Errou Errou Não acertou Dá pra ganhar Aquela entrada do Falling Entre a tira Ai, que desafio, menino Ai, que desafio, menino Ah, não Ah, porcaria da sombra do Black Não, na hora que ele atirou, o maluco se pega no braço e matava Ele tava com um atirido Ah, só tirei dois dele mesmo Ó, confia na calma, ó Raspi Primeiro que parar é viado, vai Vai burrando a base já O laranja já fica O laranja já fica parado Errou, carai Acertei nenhum Vai, burrador Tira essa bunda aí na frente Ah, não vou mim, mas já não sou liga Ah, é, sou Mulher que merece ganhar esse áudio meu Nossa senhora Confia aí na calma Tem um ponte e uma dança Vai Acho que deu ruim a calma aí Falta o seguinte, ó Falta o seguinte, eu falta o seguinte Confia, tem que 9 e rutear Vai Dropa aí o Blackinho diário Cês até cê tem pra dropar Dropa aí pra mim ou pro bolso Bialco? Ah, ó, não tem aí Bialco Dropa aí Bialco, cara Dropa aí Bialco, cara Dropa aí Bialco, cara E aí, que compra, dropa aí pro bolso Blackinho que isso me matou no alto velho a mania de quebrar a porta essa porta ajuda pra caralho que desgrama eu sou morto não sei né eu vi um de cima menos 50 a ai não pega nenhuma ah tu quer atirar na smoke então vem passou se for agora vai ter o cara eu vou te pegar na faca ainda cala a boca eita não da tempo esconde no parque ainda já vai brinca no escorrega ai escorrega tua mãe sua mãe escorrega onde? não nossa ele é da cagada eu fico muito não agora 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 você vai forçar? bora bora b b vai tomar um igual aquela hora calma calma cê da cara mata confia cara entra 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 liga 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 o cara é 3 iiii é de alto ta de alto tira a cara que ele ta aonde velho? no céu mira céu ou chelsea eu não deixa que meus caras se foda eu to mandando então tá então vou mirar toma paliga cê da cara eu quero acertar um tiro desse dico ta defundando hum hum eu sou o buzzer corre berg ele ta na baceta se esconde se esconde pra não morrer mas tiramos do cara tiramos do cara tiramos do cara quer matar? alguém quer álpe precisa? quer álpe ó vou trocar uma pessoal aqui ó tropei uma pf5 eu já vi uma tec9 nob que eu comprei sem querer cadê a p? ah já ahn to é eu comprei uma tec9 eu já tinha uma tec9 já tinha uma eu comprei sem querer essa tec9 que é esse merda eu dei 5 pila uma tec9 granquina pô não mata 3x9 não caralho ah ele avançou já caralho velho matei ó Bartinho tirou é rápido aqui ó arregaçado papakinho olha a liga ai pra ver se não dá merda ai ó ó ó o que dá é gel ah eu quis brincar ta pro fundo 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 o que 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 caminhão caminhão ai 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 caminhão o que que é esse? pega Dan pega Dan pega Dan paga paga para pegar naam o que que é esse cara aqui tem quem quer na cara não prepara ele e a gente pega na cara pfff cara de chão manda o Bartinho manda pra quem carrega mano Cara, aperta a taba, olha no moleque, que desgraçado, tá todo mundo com 7 fios, o cara tá com 17 Não tô com 7 fios não, eu tenho 7 fios e vocês vão sendo carregados É isso, não tá Sai, eu tô com a C4, não posso... Muda, eu vendi mais esse moleque da GA, velho, nossa, eu confio muito nos moleques da GA, mano O bolso é professor do Fallen, carai Fallen foi nosso melhor, né, bolso? Eu que ensinei se não é ele Não, o Shoxx era só o suporte, só Fundo Meu, melhor é fundo Lixeira, lixeira Lixeira tem sim Cuidado o banco, ele bateu no banco Morri, morri Costa, ah, costa velho, ah, na moral esse verde, mano Banco, se calma Tem banheiro, velho Lamentável Que merda Danistei, né, com certeza que tinha essa posta Ninguém dá pra danisteira, velho, não tinha ninguém, mentira Tinha sim, pô, só que ele foi pro ban... ele saiu de lá Paguei 5 mil nessa merda Os homens patrocinar comprando as imóveis pra mim Agora pronto O que sou eu que mando na parada? Era bonita, cara Nossa, bolso, meia hora pra esperar e ainda ia cega, velho Alma, bolso, tá comigo, tá com Deus Salvo Fica gravado na porta aí, bolso Fica gravado na porta aí Eu acho que tem um na água aí, certeza, mano Se ele não... se ele não voltou pra abrir... Quer pezinho aqui na janela? Tá aqui, tá aqui, eu vi ele, eu vi ele, tá aqui Eu vou abrir e você atira Não tem mais ninguém, não Ah, bateu, mano Ah, mano, vim de 54 Tá indo aí banheiro fora, boa Ah, velho, 54 Pega a minha OP aí, choc É mais bonitinha Se eu morrer, você tá dando papo Vamos, chando Morre não Tá, silêncio, silêncio, silêncio Tá, silêncio, silêncio Ah, bom Banheiro A sorte é que ele é mais ruim que você Esse é a sorte É, o cara tá sem fone, sério mesmo Ah, puta sem fone Ah, você também Eu também, eu dropa cá pro Cray Ele dropa minha OP Não sai fora, miau Tem dinheiro pra comprar outra Eu tô Eu tô tomando bala na cabeça, velho Não dá nem Eu tava assim, no começo do jogo, velho Um AK, um AK, um AK, um AK Pra que ele dropa o AK, velho? Porque o cara queria Que ele tá ostentando, porra Oxi, deixa o cara ostentar O cara tá aqui em 500 500 Acho que tem aí em cima na liga, mano Ó a granada Ah, mano Vai, vai, vai Boa, cuzão Que bala cagada da porra Tá porra, tô cego Eita porra Tem atrás do carro forte Atrás do carro forte Pulando Eu atirei Porra Aí, toad Duvidei hein, BL Tropa C4 Nossa Deixa eu ganhar o round Dois OP-A, cara Dois OP-A Tem um liga aqui Tem um round de seis, hein Mais um OP-A, confia O atropor não tá na O atropor não tá bom Mas tinha mais um OP-A, acertei a calma Vai ter um eliteira, vai ter um eliteira Ó a bang Meu Deus de alho Tem um Costa também, velho Cheguei a puxar Dá uma oração pra ti aqui, velho Ah, cê tá ligado, né, mano Eu drop tech no ar, aqui ó Conta o valor de vocês Drop um Eagle aí pra mim, na moral Eu não quero tech Toma Eagle aí, ó Tá no pé do bolso a Eagle Três tech e uma Eagle Três tech, pera esse caso Ó o bolso vendo ser Eagle mesmo Eu vou te ver normal o Veloc Tem que ter queimado aqui no chocá Deixa B, deixa B Mano, fez colete pelo menos, né Dropa um colete aí Nossa, tô levando uma bala Nossa, o Larry já tá lá e tá... Valeu, cachorro É nóis, mano Tamo aí, cara Tá indo no bomb Tá indo no bomb Tá indo no bomb Aí, aí Come, caralho De pistola, bolso, viado Aí cuzão, é isso aí ó. Liga a nossa, liga a nossa. Preocupa não. Preocupa Sapão e sem saída, aí não dá cara lá pra cima não. Sapão, Sapão, direito Bart. Sapão, dois inibomb. Enrole, enrola. Smocou, Sapão último, Sapão. Não, não, não. Passou pro bomb, eu acho. Vai ficar com sua arma mesmo? Nossa, vocês droparam pra mim velho, como assim? Não, não era pra ti, se preocupa. Ah, tá. Eu não queria. Eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo. Ah, dá um HS andando velho. Andando mano. Ele tá avançando no bolso, tá avançando no liga. Vários tecnais no bolso, eu não sei se senta. Ah, na boca, na boca, na boca. Tá avançando no liga. Vários tecnais no bolso, eu sou morto. Tô com o paca, tem dois na dessa. Nossa, rapaz. Tinha um liga, tinha um liga, cuidado. Ele pode estar na água lá do cimento. Eu não sei se você gosta de piquenique, velho. Robô, você vai inventar seu quadro. Toma. Na orelha. Na boca, na boca, na boca. Senatou tá morto velho. Menos 60 fundo. Fundo? Menos 60 fundo, parinho. Nessa parte ou no quarto? E aí o balão agora? Nessa aí mesmo, viu? Nossa, umas calcas aí é louca. Se eu falar pra direita, tu vai pra esquerda, entendeu? É, tudo leva ao contrário do que ele falar, tá? Oi, mãe. Eu vi o cara, mano. Eu vi o cara, mano. Ele aprender a parar e andar de faca na mão. Porque comigo é afim. Não pode ver nada. Tô te aderal. Alguém tem drop aí nessa porra? Eu não, foda-se você, otário, palhaço. Dá um drop aí, bolso. Nossa, bolso, seu pobre desgraçado. Obrigado, viu? É, eu tinha dinheiro. Ok. Tem um cara com 9 mil aí, cara. Me droga. Ah, mas ninguém me pediu. Se parte é um miguelado, mano. Eu não tenho droga. Alguém... Alguém não inclui ele. Crava a porta, cuzão. Ah, na diarra, mano. Que nojo, na direita, bolso. Meu Deus, virado. Oxi. Cara, campero. Vou fazer o quê? É o cara varando o sapão, ninguém vê. É muito. Eu jogo muito. Amor, você é muito com o apatrégio e você bateu o cara, mano. Vou te bater, viu? Já mandou o gibe ali. Falou nada. Caraca, eu tirei pouco do carinho, mano. Tô B. Estou B. Estou e B. Estou e B. ai mano, eu tabelo granada ali na pilastra, então se ficar cego tomou no cu ai buceta errei o... eu ouvi porta da liga, é isso? é, também eu ouvi acho que é os cavalos ai ah, já tem banheiro avançando aqui também deixei dois mortos então vai ser A, eu vou sair da B então nossa, já tem dentro da A bicho ah, mas já tem caminhão ali ó eu to mesmo no cu nem moço eu to aqui, não tinha 1 banco, banco caminhão menos 5 bolso, vai que é tua banco, lixeiro caminhão ah bolso o cara ta vendo 5 mentira eu dei 5 em você foi 3k porra ah mas também só entrega só entrega pra forçar, pra forçar, pra forçar eu vou te bater é igual o cubo tem sapão ah, 56 com 4 tiros meu deus mano acosta você cego fio ah ah tem um vilão choque oh tem um miado ai não o cara olhou pra você ai saiu te arrudeando oh vamos parar de falar guarda, guarda esse colete ai mano vai te dar não, dá seu cu vai, vai crete, vai crete vai bot tem uns 50 de vida pelo menos eu acredito crete, eu acredito que você sai girando dando bala na cabeça vai tem uma K balão não, mas vai de 5 vai de 5-7 mano tem uma K em cima, não em cima, em cima o balão, sabe o que é balão? calma velho, tem que olhar pra alguém não interessa não, isso é bexiga amigo é, é tem uma K balão da hora essa K em tinha sim era, meu corpo to tratando o botão to no top em ta aqui não você é surdo? cheira GG é choque mesmo levamos dois o moleque quer sair ruxando ai mano, o que eu falei? o que eu falei? vai, ruxa mesmo força, leva dois e entrega porra ruxa mesmo ruxa fundo, ruxa fundo, ruxa fundo ruxa fundo, ruxa fundo, ruxa fundo ruxa é sempre assim todos nós ruxando fundo? é igual o cubo né mano cubo é... exato menos eu e o amarelo menos eu e o amarelo é B, é B agora troco meu cubo tem ligação, tem ligação ó é a próxima tá plantando B já cara, falei que tá fazendo aí ah eu biquei na escada velho tem o menos 50 Eu aguentei. Toma. Toma, seu prata. Tá valendo. Pode trofar, pode trofar, pode trofar, pode trofar, pode trofar. Traz, traz, traz. Vou pegar um cara do começo round já. Um pouquinho round pra nós aqui. Confie, velho, confie, velho. Poxa, eu não to na AF. Se ela cair, problema é meu. Pode confiar, pode confiar, pode confiar. Vou montar 3 cara contigo só. Vou dar pezinha aqui, velho. Caralho, moleque, é o mito. Deixa ele vim que cesar a ganhezinha dele em cima de mim. Caulei, caralho. Tomei, tomei. Peguei. Tem um AWP aqui no sapão. Que eu não vou dar cara nisso dentro. Não, não morre. Não, ele tá no sapão se vai largar. Só se você trocar com o laranja aí. Ó, fez smoke aqui. Fui bem. Um AWP tá aqui ainda. O AWP tá aqui ainda. O AWP tá aqui ainda. Esse é o AWP. É, não. Esse pai ele trocou de arma. Esse pai ele trocou de arma. A gente foi em frente, a gente foi em frente. Passo o ano, passo o ano, passo o ano. Sapão, sapão. Ah, não me trava. Tava na esquerda. Agora eu não sei mais não. Tá ligado né mano. Essa M4 aqui é dos deuses. Nossa, tem que ser uma bala né. Ah, liga. Sei lá. Liga pra aqui. Liga pra aqui, pô. Não tá ligado. Tira pra aqui. Não tiro, pô. Foda. Bolso, vamo. Esquece uma droga. Bolso, filho. Droga um colete aí. Colete um, colete um. Obrigada. Não vou gravar, nada, pode passar, pode passar e que eu vou pescar o cara lá Caralho Ih, tapou, acho que quem travou ai? Eu Fui pescar, eu, fui pescar Tramou eu e mais dois caras Eu e outro cara Foi mal, cara Vara smoke, viado Vara não, deixa eu botar na cara Quer back, to indo ai, vai Fica ai, Laranja Tem liga, tem liga Vocês dois ta de alpe, mano? Um subiu liga, um subiu liga Fundo, moço É, subiu liga Vocês dois taviam de alpe? Não, não, não Cuidado mano, sobe todo mundo no B9 Meu deus mano Ah mano, tem um ar ainda aqui Tem um ar ainda aqui Tem um ar ainda aqui Um do corte Basta aqui, abaça a cima Eu to aqui vai Ah tem dois do banheiro fora Tem enterado, tem enterado Absurdo pra caralho Ta louco Joga na calma, joga na calma Deixa apontar, deixa apontar Eu to com Eu nem tinha entrado no bombe Uma bala moço Não, eu ja matei o Tchê Costinha Ta pro caminhão Ai que sai caia, ai que sai caia Tchê Nossa luta igual a essa Então nem esses dois da ai Tá leve Então esses caras da aqui, ta uma água essa lá né Bossa, droga aí Droga um antigo, vai bossa Olha só essa fera ai bicho Olha só essa fera ai bicho Não, vou aprescara lançado não Eu quero ficar lá, vamos pro fundo, vamos pro fundo Vocês compraram velho? Como assim? Compramos não cara Só uma pistolinha boa Toma pistolinha boa Nem adiantou Ah, ele é lindo aqui fora, foi pra caralho É lógica, a dos caras que caem Que é uma delicia Ah, faço banheiro Não faço banheiro Nossa, pistola linda hein Não eu mato hein Ah, mentira Eu sou ruim de Mike essa porra Oi Vai mais um Wisp, vai mais um Wisp Nada, pode comprar Caraca, você parece mais um Wisp mesmo Não Fiquei sem granada por causa dessa AWP Fiquei sem granada por causa dessa AWP Faz smoke essa pão lá Ixi, ta fodeu Vou descer liga Não morre não, faz favor Vou bangar se eles estiverem entrando, fica olhando ai Se entrar, você me avisa o bango Boa Cimento Quem ta com a smoke Quem ta com a smoke cimento? Eles O bango Ah velho Cuidado, pode passar a smoke ai velho Olha a bola O cara cagou, vai subir É o menos 52 Subindo liga Cuidado bem ai oh Só liga aqui é? Tava, não sei agora Pode se sair então O tem? Não sei Vai evitar Os caras vão jogar junto Cuidado se não ele vai Ta achando que é bolso que ganha clutch rapaz Seiii Pia, dropa Bate uma arma Não Pode ir lá cá Da coach Pode ficar com ela Pode ficar com ela Pode ficar com ela Pode ficar com ela Se você me 4S eu queria cá Mas não é Trava não burro Ai Ixi, eu to sem smoke time Esqueci de comprar velho Esqueci de comprar velho Esmoca a porra toda ai Bango em baixo Bango em baixo Bango em baixo Boa Bart, cuzão Nem a gente nem precisou Ele tava cego Bart? Pode ir Pode ir Bango em baixo Naves de Zedri não precisa tirar olha a bolsa eu me grafou aqui AK vamos comer fundo que bolsa é você iiii vai da merda vai que levar dois que te ligar o ROG é então xxxx vai pra pera fica na arv fica na arv ele aprendeu esse jeito de entregar o jogo na GA to cego, to cego to cego bar, to cego bangei, bangei vai dar um contra bonei nem peguei to indo com você to indo com você agora na moral 88 cara ta ai atira, avança, avança esquerda é melhor não ah vai mal velho o rainbow se perde a kill e ainda morre troca alto troca alto troca alto troca alto troca alto ai meu filho não ai meu Deus eu perco a kill e não morro o maluco ai disse que quer ser bonito ai meu Deus ai é beira não beira não o cara se matou o cara se matou ah deixa eu matar um choque seu viadinho eu não cara eu quero contir olha o pei que bosta bosta que bosta era muito eo superma já faz tempo se não tivesse perdido uma e caio Meu Deus, é que elas estão morrendo na granada Não tem volta, cara, tudo supremo